Música Cantinho do poeta, a inspiração, a poesia e a boa música sertaneja. A partir de agora, na sua internet, programa Sala de Visitas. A apresentação a Dilson Lopes. Bom dia, muito bom dia, amigos do Facebook, amigos do YouTube. Estamos de volta com o Sala de Visita, programa que a gente traz as duplas sertanejas aqui para o Cantinho do Poeta, para divulgar o seu talento, o seu trabalho. Hoje, nossos convidados vêm de Goiânia, está de Goiás. Meus amigos Damião e Elizabeth, eles enviaram o seu vídeo e a gente produziu aqui para o programa Sala de Visita. Você que tem sua dupla pode fazer isso também. Um ótimo domingo a todos, com muita paz, muita harmonia e vamos alegrar esse domingo com a boa música de Damião e Elizabeth. Eles vêm acompanhados de um dos melhores sanfoneiros do Brasil. É a verdade. Eu vou dizer o nome dele. É o Ferreirinha. Preste atenção como ele toca com a alma e coração. O Ferreirinha. Tenha minha admiração. Vamos lá então com Damião e Elizabeth. A primeira moda que eles cantam é Recordação. Conhece? Recordação. Sucesso que foi também de Pedro Bentes é da Estrada. Oi amigos, nós somos a dupla Damião e Elizabeth aqui de Goiânia. Estamos aqui para fazer o Sala de Visita do amigo Adilson Lopes. Isso, já vamos aproveitar e agradecer o convite para estarmos aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho para todo o Rio Grande do Sul. Isso, especialmente para Campo Bom, né? Isso, então vamos lá, vamos de moda. Do Nenete e do Goiá, Recordação. Amar curado pela dor de uma saudade, Foi ver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que eu senti Veio a campina que eu brincava com maninho Veio a palmeira que meu velho pai plantou Chorei demais com saudades do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança que não volta nunca mais Meu pé de cedo, desfolhado, já sem vida Final amado de uma rosa esperança Como o Jolinho quer ouvir suas batidas A embalar a minha alma de criança Manso regado que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra Então querido, em diamante até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança que não volta nunca mais Voltamos aí com mais uma moda de Damião e Elizabeth Eles voltam para cantar mais um modão aí Copo de cerveja é a moda que eles cantam Que tal, vocês estão gostando? O Ferreirinha toca para valer, né? Olha só E o duo Damião e Elizabeth Que dupla afinadinha, né? Vamos curtir aí nesse domingo As modas de Damião e Elizabeth Tome um copo de cerveja aqui comigo Somos amigos, pra que se vergonhar? Eu sou a mesma do passado no presente Minha história nem preciso de contar Essa aliança em seu dedo tem meu nome Vê se recorda as juras que você fez E se quiser chorar misture com meu pranto Mas essa noite quero tê-lo outra vez As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brincas Beba comigo, ainda gosto de você Fomos casados, mas o malte do destino Tirou de mim você que eu tanto queria Por isso hoje ando triste pelas noites Apaixonada, afogada na boemia Até as pedras que são pedras se encontram Nos encontramos nesta linda madrugada Beba comigo e me abraça com ternura Depois me deixe sem adeus, sem dizer nada As alianças que enfeitam nossos dedos Guardam segredos que ninguém pode saber Somos amigos, apesar de tantas brincas Beba comigo, ainda gosto de você Nosso domingo com a boa música sertaneja não para Sala de visita trazendo hoje Damião e Elisabeth O Ferreirinho acompanha e a moda que eles cantam agora É o último dos carreiros E do Zé Beto, o último dos carreiros Com a minha junta de boi Eu pego rumo da estrada Reconheço que sou velho Estou no fim da jornada Soberbo vou resistindo O transporte da pesada Somente em placa meu tempo Vai forçar minha parada Ei, ei, oi Ei, oi Meu avô era carreiro Ou meu pai também já foi A herança deles carrego No velho carro de boi Eu vou cumprir esta sina De uma longa geração Nem por os tempos mudaram Mas mantenho a tradição Ei, foi Ei, foi Meu carro chacar comido Simboliza o passado Os seus cocões, anjo e tristes Protestam muito magoados O progresso que destrói Nossa estrada carreteira O asfalto vai apagando Corta o encanto da poeira Ei, foi Ei, foi Ei, foi Enquanto existir estradas Que o carro possa rodar Sou último dos carreiros Pra verói a grande ar Quando eu for pra eternidade Esse carro vai parar A profissão de cadeiro Não tenho pra quem deixar Ei, foi Ei, foi Ei, foi Ei, foi Ei, foi Louco de amor É a moda que eles cantam agora Ferreirinha Acompanhando a dupla Damião e Elizabeth Nossa homenagem pra todos Que me acompanham Que me seguem aí no Facebook Pessoal da turma da sexta O Darcy Rosa O Ceresteiro Valquíria Boquirão Luciano Cardoso E os seus pais Enfim Toda essa turma aí Recebe nossa homenagem Vai me homenagem também Lá pra São Paulo Meu amigo J.G. Gonçalves Locutor de rádio Que faz o programa Aos domingos de tarde Logo mais Às dezesseis horas Das dezesseis às dezoito horas Tem o programa Mourão da Porteira É só baixar o link No seu telefone A emissora de rádio é Me deu um branco agora Depois eu digo No intervalo Eu falo o nome Da emissora de rádio E do J.G. Gonçalves Vou dar informação pra vocês É um baita de um programa Volta eles Damião E Elizabeth Louco amor É esse amor Que eu sinto por ti Outro amor Tão grande assim Eu nunca vi Só em pensar Em te perder Me desespero É loucura É loucura Querer-te assim Como te quero É loucura É loucura Serei capaz De matar Ou te morrer É tão grande o meu amor Que eu tenho medo Que me venha Envenenar Por coração Eu não devia Revelar Esse segredo Mas até no sangue Tem o veneno Dessa paixão Tenho a impressão Que se alguém Parar meu peito Tirar minha vida Mas esse amor Não se consome Porque do corpo Que caí Já desfeito Correrá Meu sangue Escreverá Teu próprio nome Se você não fez A sua inscrição No meu canal Canal Adilson Lopes Machado Ali embaixo tem a palavra Inscrição Inscreva-se no meu canal Dê o seu like Compartilha Comente Vai ajudar No crescimento Desse canal E nós vamos Melhorar a programação Também Volta eles Mais uma vez Damião Elisabeth E o sanfoneiro E o sanfoneiro Na ilusão Na ilusão Que um novo dia Tu voltarás Minha querida Naquele dia Que a incompressão Invadiu Nosso amor Nós terminamos Temos o nosso romance A tristeza A tristeza E a saudade Seja Não tenho A felicidade Sem teu carinho Todo é solidão Eu te confesso Que até chorei Que até chorei Todas minhas marcas E nos meus olhos Rolaram tantas lágrimas O desespero Do meu coração Volte querida Vem aquecer-me Com teu calor As minhas noites São frias São tristes Volte querida Meu grande amor Quase chegando ao final Do programa Tem mais duas modas aí Pra Damião e Elizabeth Pra encerrar a programação E eu vou deixar aqui O telefone de contato deles Caso você tenha interesse Em contratar Damião e Elizabeth Até porque Pelo YouTube Nossa programação Vai para todo o planeta Para todo o Brasil E se você tiver interesse Em contratar Damião e Elizabeth Olha aí o telefone Vai aparecer na sua tela O DDD é 62 Não esqueça O DDD é 62 O telefone é 999 19 11 08 Certo? E eles voltam aí Para trazer uma das músicas Mais lindas Eu adoro ouvir essa música Foi sucesso com várias duplas Mas principalmente Com o duo Glacial E esse duo Damião e Elizabeth Canta igualzinho ao duo Glacial Vocês vão reparar É como se estivesse Vendo aqui na minha frente O duo Glacial Elisabeth e o seu parceirão Aí o Damião Vão interpretar Essa música linda Que se chama Camisa Branca Vamos ouvir Música 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 A camisa branca que trago a escondida Sou sei na noite que te encontrei Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que te abracei Por te foi tirada com tanto carinho Que no lugar dela senti teu calor Por nas esquecidas pegou no cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos seus Olhando a camisa, vindo colarinho Sinal de um beijo que foi teu adeus Música Agora me deixe O sono não vem pensando no corpo que me pertencer E vejo a camisa porque nela tem resto de batom e do perfume seu Paixão e saudade Que me enchem de dor Porque nunca mais eu tive esse gozo E com a camisa que viu nosso amor E com a camisa que me pertencer E com a camisa que me pertencer Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos seus Olhando a camisa que me pertencer Olhando a camisa, vindo colarinho Sinal de um beijo que foi teu adeus E para encerrar o programa de hoje Volta eles novamente para dar a sua despedida E deixar a última moda do programa Damião e Elizabeth e o sanfoneiro Ferreirinha E eu deixo aqui os meus agradecimentos Para você que abriu o link do Youtube Acompanhou toda a programação do início ao final Que Deus acompanhe a todos vocês Que Deus ilumine o seu domingo Que tenham todos muita paz e harmonia Um feliz domingo a todos Até o próximo domingo com o Sala de Visitas Bem gente, restamos aqui no final da nossa apresentação Queremos primeiro agradecer a Deus Por permitir que estivéssemos aqui Agradecer meu amigo Ferreira Maestro Ferreirinha, Ferreira Filho Obrigado meu irmão Mais uma vez E agradecer ao Adilson, né Elizabeth? Isso, agradecer ao Adilson A todo o pessoal de casa Agradecer a Deus em primeiro lugar Pela oportunidade de estarmos mostrando nosso trabalho Você que quer nos levar na sua cidade É só nos ligar 62-999-19-1188 62-999-19-1188 É só nos ligar A gente já está assim como diz o Damião De uma linha pronta para ir para a sua cidade E a gente vai assim ao acústico E vai também com banda, né Ferreira? Isso Do jeito que vocês quiserem nós estamos chegando aí Gente, para finalizar A gente quer finalizar com uma música Que é um hino da música sertaneja Essa música é do Serafim Colombo E do Luiz Bonan Poeira Segura, Ferreira Um carro de boi lá vai Genendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do sertão Olha seu moço Olha seu moço amanhã Em busca do ribeirão Vai fugindo e vai culminando Cabeça sem confusão Vai levantando poeira Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sedão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Montado em seu alazão Conduzindo toda a punhada Com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Barulho de trovoada Corisco sem profusão A chuva caindo em gastada Na terra fofa do chão Virando em lama Poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira Entre meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão Poeira 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 do meu sertão 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 Obrigado.